Tem a fonte de bancada, é que nem eu mostrei pra vocês lá no quadro lá. Quando o aparelho chega na bancada, na sua bancada, você vai ter que fazer o quê? Primeiramente, como motivo, se você não tem um certo conhecimento básico, qual que eu vou identificar se é o negativo ou qual é o positivo? Eu posso estar identificando pela bateria, entendeu? Aqui na bateria a gente identifica, que é o mais ou menos, positivo e negativo, né? Aqui a gente já está identificando qual é o positivo e negativo. Mas geralmente, às vezes, o cliente pode fazer o celular sem bateria pra você, dependendo do aparelho, com o futuro antigo ou mais moderno, entendeu? Então o que acontece? Então vamos fazer o quê? Aqui na escala de diodo, vou colocar aqui, na escala de diodo, tá vendo aqui? Escala de diodo, é aquele que bipa, né? Vou mostrar aqui, esse aqui ele vai bipar. Bipia. Tá vendo? Tá vendo? Eu peguei aqui, chega um pouquinho mais perto. Então o que acontece? Tô com o aparelho aqui, ó. Vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui, ó. Um na carcaça do aparelho. Tá vendo aqui, ó? Um na carcaça do aparelho. E o outro aqui, ó. Eu vou identificar qual é o positivo e qual é o negativo, ó. Eu já sei qual que é o positivo e qual é o negativo, ó. Apitou. Qual que é esse? Positivo. Negativo. Negativo. Isso, que é o GND da placa. Então aqui, eu sei que é o negativo da placa. Então o que acontece? O positivo, ele vai me dar um valor. Ele vai me dar um valor X. Quer ver, ó? Tá vendo aqui, ó? Vai me dar um valor X, ó. Vem. Vai me dar um valor X. Não tá dando. Não tá dando mais tranquilo. Não, mas aqui eu sei que não é. Por quê, ó? Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó, não tá pitando. Então eu sei que é positivo. Então eu vou fazer como? Aqui na minha fonte de bancada, eu vou estar o quê? 3.8 no mínimo. Porque eu posso trabalhar com 600 mA. Entendeu, ó? Ele vai pra 600 mA. Certo. Tá vendo? E eu vou captar aqui, ó. Positivo e negativo. Pra eu não chegar a danificar a placa, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o negativo e pôr aqui, ó. Na carcaça. Porra, põe na carcaça. E o positivo aqui, ó. É, isso é só pra afastar os pobres, né? Isso, pra não... Entendi. Deixa eu só pôr aqui. Pra não chegar a encostar. Entendi. Isso aqui, cara, eu acho ele ruim mesmo. Deixa eu tirar. Pronto. Agora fica melhor. Ó. Aqui. Encosta aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra você, ó. Coloca aqui, ó. Coloca até a terra, ó. Eu vou apertar aqui, ó. Apertei, ó. Tá vendo? A parede tá ligando. Ó. Ó. Então, ó. Aqui a tela tá unificada. Tá vendo? Ó. A parede tá oscilando, ó. De 4.10 mAh. Entendeu? Apagou. Deixa eu ver. A parede tá normal. Deixa eu ver. Tá de boa. Apagou. Mas aqui, assim, ó. Eu sei que... Olha lá. Ligou, ó. Tá vendo, ó. Então tem que manter o quê? A entrada. A entrada é de 3.8 até 4.10 volts. Exato. Eu posso tá deixando o aparelho aqui, ou eu posso aumentar aqui a amperagem. Deixa eu dar uma aumentada na amperagem aqui. Aí. Eu vou deixar um ampere e meio. Vou ligar aqui. Tá vendo? Deixei um ampere e meio. Voltar de 3.8, que é a entrada da bateria. Sim. Tá vendo? Ó. Vou apertar lá, ó. Aí ele vai ligar. Ele vai manter. Ele vai oscilar do quê? De 310 amperes. Entendeu? No máximo, 420 miliamperes. O aparelho vai oscilar. O aparelho tá aqui. Porque ele tá no número de circuito. Você conseguiu tirar ele pro infinito da última vez? Então o aparelho tá oscilando, ó. Tá de 420 a 440 miliamperes. Tá oscilando. Então aqui eu sei que o aparelho tá bom. Beleza? Então eu fiz esse teste que o aparelho ligou. Me deu uma amperagem aqui. De 320 até 420 miliamperes. Eu sei que a placa do aparelho tá boa. Aqui eu testei o quê? Entrada. Entrada de carga da bateria. Agora eu vou testar a entrada e saída. Entendeu o quê que é entrada? Entrada é o conector e saída é o conector da bateria. Então eu vou fazer esse teste. Já tá oscilando, ó. A pretensão dele é o quê? É cair. Pra gente ter um valor aqui estimado, um valor exato, certo? Era ter uma fonte de bancada de 4 dígitos. Que nem eu tava falando, eu falei nas aulas passadas. Então aqui eu sei que o aparelho tá reiniciando normalmente. Posso apertar aqui, ó. O aparelho vai ligar, porque só a tela tá quebrada. Entendeu? Agora eu vou fazer o quê? Essa oscilação é normal? O aparelho, então ele oscila. Então aqui... Depois que quando ele mantém, vem o aplicativo. Ele mantém. Ele mantém. Aí quando ele apaga assim, ó. Ele vai diminuir na amperagem. Parece que tá não oscilado. Às vezes pode ser porque a fonte tá desregulada. Porque eu nem fiz o serviço de regular a fonte ainda. Aí o que acontece? É que tá oscilando, não tá? Tá. Que tranquilo. Mas você pode ver que ele tá baixando, ó. Tá. Tá vendo? 30 miliampéres, 40 miliampéres. Então ele vai oscilar, ó. Você viu o que eu falei pra você? Que vai oscilar de 3.30 miliampéres a 60 miliampéres. Quando ele tiver reiniciado, quando ele tiver apagado, acelando de buy. Entendeu? Eu vou ligar aqui, ó. Pra onde que ele vai? Vai pra onde? 420 miliampéres. Então ele vai baixando. Se eu apago aqui, ó. Ele vai desativar tudo. Ele vai baixar lá pra 4, oscilando no 6. Vai ficar em stand-by. Ele vai ficar em stand-by. Aí, beleza. Eu fiz o primeiro teste. Fiz o primeiro teste. Me deu um valor de 3.8. E aqui me deu um valor bacana. De no máximo 420 miliampéres. Deu esse valor? E não assim, deu? Então, peraí. Então, eu... Aqui tá identificando que a placa tá tudo ok. Então eu vou fazer o quê? Agora eu vou testar o quê? Eu vou testar a entrada de carga. Como eu te falei ali na lousa. A entrada de carga eu vou fazer como? Eu vou pegar aqui um carregador comum. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o carregador comum. Eu vou usar a fonte de bancada. Aqui eu vou ter que fazer o quê? Aí aqui eu vou ter que colocar o 5V. Isso. Eu vou ter... No 5... Eu vou ter que colocar no 5. Mas ele vai oscilar pra 5.10. Se eu pôr um motim pra aqui, ele vai oscilar pra 5.10. Coloquei aqui, ó. Coloquei aqui. Coloquei aqui, ó. Tá vendo? Testar a entrada do aparelho. Agora eu vou testar a saída da bateria do aparelho. Coloquei aqui, ó. O certo era não dar nenhum consumo porque ele tem bateria do aparelho. Tá vendo? Tá dando 90 miliapé. Isso pode ser porque a fonte tá desregulada. E eu vou colocar aí, aqui, ó. Em corrente alternada. Entendeu? Aqui, 20V. Tá vendo? 20V. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer esse teste básico. Mesma coisa que eu mostrei lá pra vocês. É isso aqui que eu vou fazer, ó. Coloquei aqui, ó. Positivo, eu posso usar carcaça. Tá vendo, ó. Negativo, né? Isso. O negativo eu posso pegar na carcaça. E o positivo eu vou lá, ó. Quanto tá me batendo aqui? Pera aí. Até no máximo 4.10. Não, pera aí que tá no nosso lado. Pode ser. Pera aí que... Então aqui, ele tem que bater de 3.8 a 4.10. Aí que tá... Então, aqui pode ser um problema de placa. Entendeu por quê? O certo é que ele tinha que bater o quê? 4.10. E aqui tá me dando o quê? Já tá entre 3.8 e 4.10. 4.20, mais ou menos. Pera aí. Deixa eu só fazer um teste aqui, pera aí. Fazer um teste básico. Pode ser o cabo, pode ser entrada de conexão. Pera aí, vou pôr o bateria aqui, pera aí, só um momento. Pode ser... Pode ser que o conector esteja danificado. Mas eu vou fazer um teste básico. Pode ser o conector de carga. Entendeu? Conector de bateria. Porque aqui o certo tem que fazer o quê? Tá vendo aqui, ó? Aqui tem que bater o quê? Aqui tem que bater... 4 pontos... De 3.8 a 4.10 volts. Eu coloquei aqui, ó. Tá vendo lá? Coloquei aqui, ó. Pra quem tem celular que sai a bateria aí? Tem. O meu aí em cima, aí, ó. Pega o dedo lá. Pra ver se vai sair. Pega aí. Vamos ver se é o multímetro. Pega o multímetro preto lá pra mim. Vamos ver se é o multímetro. Alguém já deve ter danificado o multímetro. Tá dando uma oscilada. Vamos ver se é o outro multímetro. Traz ele aí pra mim. Ó, peguei aqui a mesma coisa. Pra que assim você tem que testar tudo. Até aparelhar pra ver se não é uma ou outra coisa. Pra ter certeza, né? Testa aqui, peraí. Vai espiar. Vai sair no pia. Não, não. É outra coisa. É que eu tô fazendo com a outra boca. Sempre que mais ela... Estranho, 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 estranho. Não vai lá. É um aparelho. Entendeu? Então, o que acontece? O aparelho não tá saindo uma voltagem certa. Então, o que acontece? Entrada... A saída... A entrada de conector de bateria tá bacana. Agora, a entrada do conector, ele tá mostrando que ele tá carregando lá. Mas ele não tá dando sinal de vida. Aqui tá chegando o quê? Tá chegando 50 milivolts. Entre 50 e entre 60 milivolts. Entendeu? Essa aí pode ser um capacitor. Tá, mas o professor fez o quê agora? O professor enganchou. Isso, isso. Eu fiz o teste do aparelho. Eu fiz o teste do aparelho. Então, esse aparelho... Pra ver se o aparelho tá funcionando agora. Isso, 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 isso. Tá. Tá vendo aqui, ó? Vou fazer esse motimitro agora. Só atirar tudo, cuidado. Aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo lá? Tá dando certo. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou conectar de novo. O cabo aqui, ó. Deixa eu só... Deixa eu ver. Ou é o conector... A entrada é o conector? Ou pode ser o cabo que tá no... Pode ser isso? Pode ser o cabo, mas tá dando sinal de vidro. Vamos ver aqui. Peraí. Vamos picar no screen. Ó, tá dando 1 volt. Tá vendo aqui que dá uma diferença? E 1,5 volts. Agora eu vou fazer isso aqui agora. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o conector. Eu vou trocar o conector do quê? Conector de carga. Porque aí o que acontece? Ele... Ele não tá dando alimentação. Porque aqui, ó. Tô usando o positivo e o negativo aqui. Mas tô usando o negativo como carcaço do aparelho. Tá vendo que tá dando? Tá dando... Oscilando entre 37 milivolts a 47 milivolts. Entendeu? Então aqui eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que abrir o aparelho. Dá uma olhada na polaridade. Nas trilhas. Pra ver se tá tudo certinho. Se tá tudo encaixado. Mas eu já fiz um teste básico aqui, né? Foi esse aqui, né? Mas como o aparelho ele vai ligar. Ele vai dar como tá carregando. Entendeu? Mas não tá chegando o quê? Carga lá na bateria. Escutou? Tá vendo? Em casa você carrega normal? Não é que tá. Então. Aqui, ó. Mas ele tá viciado na bateria, ó. Viu, ó. Viu, ó. Viu, ó. É. Mas porque o certo que acontece. Aqui, ó. Vou mostrar pra você, ó. Como tá entrando os 5 volts lá, eu vou colocar aqui, ó. Aqui o certo, ele tem que sair... Vamos fazer um teste aqui mais básico. Tem que sair aqui, ó. Ele vai... Tá vendo lá, ó? Aqui, ó. 1.7 milivômetro. 1 voltando 1,5 voltando. Mais ou menos. Não tá dando nada. Tá dando, ó. A diferença. Tá oscilando. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que começar pelo conector de carga. Se o conector de carga, quando eu abrir o aparelho, tiver tudo ok, eu faço o quê? Aí eu vou ter que tirar, pegar o layout, o esquema elétrico, entender e dar uma olhada. Mas aqui é o quê? Aqui eu tenho que dar uma olhada no conector de carga. Eu tenho que ir lá, abrir o aparelho e dar uma olhada no conector de carga pra ver se tá tudo bem. Porque assim, aqui ele tá mostrando que tá carregando. Ele vai mostrar que tá carregando. Porque tá chegando a vontade na placa. Ele tá alimentando, tá vendo? Olha que ele tá alimentando. Ele tá alimentando a placa do aparelho. Querendo que ele vai acender aqui, ó. Você viu que ele tá acendendo? Ele tá alimentando. Mas tem que ver se é um C, se é um capacitor, um diodo, uma bobina. Tem que ver qual que é o defeito realmente. Mas só abrindo e verificando. Eu vou pegar o aparelho dele. Pera esse aparelho pra mim. Apareio de bateria. Aqui, ó. Que nem eu vou fazer com o aparelho dele, ó. Ó, a entrada. Ó. Tá vendo que é o aparelho comum, ó. O aparelho comum. Você viu que eu zerou, ó. Deu zero, zero. Deu não consumo. Esse aqui já deu consumo. 90 mAh, sem bateria. Eu vou pegar ele. Deixa eu ver qual que é o... Tá vendo, ó. Seu aparelho tá o quê? Tá normal. Tá em 3.8. Tá vendo, ó. Tá dando 4.17 volts. Entendeu? Aqui, então, eu sei que a entrada de carga tá ok. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou lá. Não acendeu o terno, eu vou o quê? Vou acender. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou trocar a tela pra ver se o aparelho vai ligar. Então, mas esse teste que a gente fez vai o quê? Entrada. Entrada da conexão da bateria. Entrada de carga e saída de voltagem pra bateria. Beleza? Então, aqui. Eu fazendo esse procedimento. Entendeu? Eu fazendo esse procedimento aqui, eu consigo ver se é tela ou se é placa. Que nem aqui, ó. Esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui, eu já tenho que dar uma visualizada ou no CI, ou no capacitor, ou no diogo. Algum tipo de componente deve estar danificado. Ele mostra que tá carregando, mas ele não tá carregando. Beleza? Então, eu mostrei pra vocês aí hoje. Mas aí no caso aqui, o professor falou, né? Então a entrada vem aqui e sobe até o princípio pra depois retornar pra isso. Isso. Tem a bateria, a mesma coisa. Mesma coisa. Então o que acontece? A placa vai... Mesmo não tendo a bateria, eu carrego ele aqui. Ele tem... Vai alimentar do mesmo jeito. Eu tirando a bateria, colocando o conector, ele vai se alimentar do mesmo jeito. Ele vai se alimentar, mas ele precisa da bateria pro aparelho, pro aparelho reinicializar. Sempre vai precisar da bateria, pra reinicializar. É que nem aqui, ó. Eu tô mostrando, ó. Eu tô alimentando a placa do aparelho. Mas não dá pra... Não, não. Você não vai conseguir ligar ele. Tem que ter uma bateria. É, tem que ter... Que nem aqui, ó. Você pode ver, ó. Aqui a voltagem tá saindo, ó. A voltagem tá saindo. O controle do aparelho. Ó, ó. Tá vendo lá? Tá dando aqui, ó. Peraí. Por isso que o aparelho esquenta, quando eu ligo o aplicativo. Vou pegar o atendimento aqui, peraí. Tá vendo lá? Acho que tá meio ruim. É que tá em 20 minutos ali. Tá vendo lá, ó. Olha lá, tá dando 4.17 volts. Então ele tem que trabalhar de 3.8 até 4.10. Mas aí tá estabilizado normal. Tá estabilizado. Entendeu? Aí ele sempre tendo... Tá vendo, ó. O professor fala até 4.10, mas passou um pouco em 4.2. Que seja até 4.20. Tá, mas estabilizou aquele normal. Tá normal. O máximo até 4.10 é o mínimo. Ele trabalha entre 3.8 a 4.10 volts. Isso é o valor mínimo. Aí no caso, 4.17, pelo fato de estar estabilizado, não tem problema. Não, não tem problema não. Porque assim, mesmo assim, ele tá recebendo carga. É que nem eu tô falando no vídeo. Nessa aula de hoje. Então ele tá entrando carga e tá saindo. Isso é importante. Que nem o dele. Tá entrando carga pra bateria, mas não tá saindo carga. Ele entra carga, mas não sai o valor. Adequado. Que seja 3.8 ou 4.10. Beleza? Tem alguma dúvida? Vocês entenderam alguma dúvida? A gente é com o resistor que tá dentro. Isso. Entendeu? Então, pessoal, é isso aí. Então a gente vai pular pra lá pra o outro lá. Pode parar de filmar. Obrigadão aí. Obrigado. 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 Obrigado.